Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA 5 Mods e hoje galera estamos com esse Audi Q8 2020 galera, olha esse novo Audi e quem pediu esse carro foi o Fausto Silva mano, o comentário dele foi o que mais teve curtidas aí e se você quiser ver algum carro aqui no Série Mods é só você comentar e se o seu comentário for mais curtido vai ser o carro escolhido aí. Beleza? Esse foi o Fausto Silva galera, o comentário dele teve mais curtida e bora então dar a fuga com esse Audi Q8 2020. Mano, esse carro é muito bonito, ele não está tunado galera, a gente vai no Los Santos ali, vamos dar uma aceleradinha nele aqui original e depois eu vou tentar, eu acho que não vou fazer assaltar o banco né, vamos assaltar um caixa eletrônico, caçar aquela treta insana com a polícia e tentar dar a fuga. Mano, esse carro original ele está muito fraquinho, olha isso aqui galera, nossa a gente vai ter que dar uma tunada nele aqui arrumada viu? Nossa, está fraquinho demais, demais, demais. Vamos na Los Santos aqui embaixo, como que a gente está perto aqui da Los Santos, a gente assalta o carro forte depois daquela fuga na polícia. Nossa, está muito fraquinho galera, esse aqui vai precisar de uma tunagem braba para ficar rápido. Ele está no ser barbeiro também né, fica batendo ele demais. Aí ó, já estamos chegando na Los Santos Customs. Nossa, mano, eu ia desviar do carro e eu bati no carro ainda, eita, essa moca que é barbeiro. Crê em Deus Pai, que poderoso. Beleza gente, chegamos aqui. Eu acho que vou ter que abastecer esse carro mano, está com pouca gasolina esse carro aqui ainda. Beleza galera, vamos lá, consertar veículo blindagem, 100%, freio de corrida. Isso aqui é o que? Nossa, mano, eu acho bonito isso aqui em cima do carro. Eu vou colocar galera, gostei, achei bonitinho. Motor nível 4, buzina não, coloca as luzes, beleza. Plaquinha pretinha mesmo, pintura, metálico. Agora vamos ver uma cor aqui que seja aquela cor galera. Queria colocar uma cor diferenciada né. Nossa, mas eu acho que eu vou colocar uma cor feia, a galera vai xingar em peso né galera. Apesar que esse carro ele fica bonito com qualquer cor. Mano, vamos colocar douradão desse jeito aqui? Deixa eu ver se tem outro aqui que é melhor, é metais né. Ah não, vou colocar o pratão galera, vai ficar brabo mano. Passa escovado, o que vocês acham? Colocar esse aço aqui ó. Colocar esse, a roda pretona. Mas tem a cor secundária, acho que a cor do interior. Interior vermelho. Suspensão de competição, transmissão de corrida, tubo, tipo de roda. Vamos ver uma roda aqui. Quero uma roda que não buga ali no freio a disco. Vai ser essa roda. A roda vai ter que ser pretona mesmo. Canela fumei boladão. Vamos ver galera, coloquei esse de aço escovado. Eu ia colocar até a pintura dourada. Mas acho que essa cor vai ficar mais bonito. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, até que eu achei bonito hein galera. Ah, eu achei bonito mano. Só que eu esqueci só de colocar pneu à prova de balas. Vou colocar pneu à prova de balas aqui. Ai, ai, ai. Bate não, bate não. E eu vou colocar aquele dourado. Será que vai ficar melhor o dourado? Nem vi o dourado. Mas deixa eu só colocar aqui em pneus. Rodas né, pneus. Melhorias do pneu, pneu à prova de balas. Tubo, tá ok. Suspensão de competição. É a pintura né galera. Metálico. Metais. Essa cor aqui galera, ó. Mano, acho que vai ficar aquele carro de luxo mesmo né. Deixa essa aqui mesmo, tá bom. Essa cor aqui. Mano, eu sou muito indeciso pra cor. Mas qualquer cor nesse carro vai ficar bonita. Já, já vou falar assim galera. Pra vocês deixarem nos comentários. Pede o carro e a cor. Que aí não vou ter dúvida na cor. Toda vez que eu vou tunar um carro eu tenho dúvida demais em qual cor que eu coloco o carro. Vamos caçar um caixa eletrônico aqui perto galera. Ó, já tem um ali na frente. Já vou assaltar aquele ali na frente. Nossa, eu iniciei um assalto ao banco ali sem querer. Mano, eu fui acender o farol galera. Ah, agora vai ser assalto ao banco mano. E sem querer eu acionei um assalto ao banco aqui. Agora já era, vambora. Vai pra cima, vai pra cima. Sai fora que aqui vai ser um assalto. Sai fora. Bora, bora, bora. Cadê o gerente caralho? Poxa, ele nem precisou destruir as câmeras. Acho que bugou o mod galera. Bora caralho. Poxa, ele tá indo sozinho. Tá bugado galera. Não, mano. Tá bugadão galera. Tá bugado, véi. Nossa galera. Ah, tá vendo? Deu erro no mod mano. Nossa, que sacanagem mano. Deixa eu sair fora daqui. Deu polícia do mesmo jeito galera. Esse aqui foi falhado. A missão de soltar o banco. Bora. Bora. Aqui foi um assalto mal sucedido. Mas até estranhei. Porque o assalto ao banco iniciou. Tava dentro do carro. Sai, vai, vai, vai. Ai carai. Nossa, eu matei o cara ainda mano. O gerente bugou do banco mano. Cadê os homens, véi? A polícia tá brotando. Ia tentar ainda fazer um assalto ao carro forte. A polícia já brotando aqui na frente, ó. Nossa galera. Primeira vez que vai ser um assalto fracassado. Caraca, véi. Ninguém tá morrendo nessa porra. Bora. Quero quatro estrelas, polícia. É quatro estrelas que tem que ser fuga agora. Ó o cara com o cacetete vindo pra cima. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Quatro estrelas. Agora é fuga, gente. Vamos tentar dar fuga aqui. Mano, é possível conseguir dar fuga. Sai, 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 sai. E ainda tô com um bagageiro aqui em cima. Nossa, mano. E tá indo pra reserva ainda o carro. Vamos focar na fuga. Foca na fuga. Nossa, mano do céu. Vai, 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 vai. Quanto apereia eu venho embora. Mas peraí que eu vou ter que pensar agora na fuga. Porque senão vai ser demorada essa fuga aqui, mano. Quero fuga rápida e objetiva. Não, mas muita polícia na cola. Nossa senhora, cara. Eu vou ter que parar pra abastecer, mano. Não vai dar pra dar fuga com essa gasolina que eu tô aqui, não. Mano, já tá na reserva, já. Meu Deus, mano. Tá difícil aqui de dar fuga. Vai, 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 vai. Pelo menos o pneu tá à prova de balas. Nossa, véi. Olha o medo, olha o medo. Vai, vai, abastece, abastece. Bastece, caralho. A polícia vai chegar aqui, véi. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Bom, vai embora, vai embora, vai embora. Nossa senhora. Nossa senhora, véi. Vai, 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 vai. Galera, eu tive que parar pra abastecer, mano. Parar pra abastecer. Esse carro é muito lento. Até que ele tá tão lento assim. Tá na velocidade razoável. Porque ele é pesado. E ele é difícil pra fazer as curvas rápido. Eu já tenho que dar uma rebaixada nele aqui pra ele ficar mais espertinho. Tá virando. Vai ficando virando aí, ó. Rapidinho a gente dá nega na polícia. Vai pra praia, vai pra praia, vai pra praia. Pega aqui, ó. Ah, véi. Vai se lascar, mano. Os caras me fechando. Vai pra praia, vai pra praia. Vai pra praia. Vai pra praia. Vai pra pra praia. Olha, eu tô conseguindo dar fuga ainda, galera. Nossa, mano. Tá um mod sem água ainda. Vou conseguir dar fuga pelo mar. A polícia não vai nem entender, mano. Tô passando pelo mod sem água ainda, galera. Vai, 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 vai. Não, mano. Vou encarnear o carro. Nossa, agora vai ser fuga pela praia sem água. Vai, 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 vai. Acelera, só acelera. Vai que a gente consegue dar fuga, mano. O difícil vai ser helicóptero. O helicóptero tá caçando. Ficou pra trás. Nossa, a polícia brotando aqui. Vamos, vou subir nessa rua daqui de cima. Meu Deus, velho. Como é que eu bato desse jeito? Não esquece, hein, galera. Se você quiser ver algum carro aqui na série mods, já deixa nos comentários. Se o seu comentário for mais curtido, vai ser o carro escolhido aí. Vambora comentar, hein. Todo mundo deixando comentário. Isso não é abusando muito, galera. Já deixa a cor, mano. Porque na hora que eu escolher o carro, já vai ter a cor já pra me colocar. Acho que eu vou direto pro cemitério. Do jeito que eu acho que eu ia morrer aqui ainda. Caraca, mano. A polícia tá muito em cima. Galera, vou ter que dar uma mexida na suspensão desse carro, mano. F4. Fake Lobtions. Mano, suspensão a ar. Vamos ativar a suspensão a ar aqui desse carro, ó. Aquela rebaixada insana pra esse carro ficar mais esperto de curva. Mano, Audi Q8 rebaixada ainda, galera. Ó, agora tá mais espertinho de curva. Vambora. Nossa, a grana vai sair de traseira aqui. Derrapando nem tudo. Vambora, 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 vambora. Bora, bora, bora que vai dar fuga. Vai achando quando você ir dar fuga, Fih. Só focar aqui que dá certo. Diga que a polícia não tá saindo da cola, galera. Mano, a polícia não tá... Por que ela tá me seguindo ainda, mano? Vê se eu me envio aqui, ó. Tô só pegando os becos aqui pra ver se a gente consegue dar fuga. Olha lá, mano. A polícia não sai da cola, galera. Ai, errei o caminho, véi. É, não é possível que essa polícia tá me vendo aqui ainda. Meu Deus, a polícia já tá subindo aqui já, véi. A polícia tá na cola. A polícia tá na cola ainda. Agora a polícia já me viu aqui em cima. Bora, 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 bora. Agora vai ser drift aqui, mano. Tudo que eu subi, eu já vou descer de novo. Ela subiu pro outro lado de lá. A gente dá a fuga pro lado de cá. Nossa senhora. A polícia tá na cola mesmo, viu? Tem embaralhada nela ali. Nossa senhora. Que isso, mano? Luz já estavam preparados lá fora, galera. E eu não achei a rampa pra rampar, mano. A helicóptero já tá bem em cima, véi. Como eu consegui dar a fuga, galera? Mas eu tô no pressentimento que a polícia tava meio bugada, véi. Porque eu tava entrando nos becos, a polícia não tava parando de me procurar. Ela só ficava me procurando. Beleza, ó. Mas vamos lá na delegacia, galera. Olha lá, a polícia tá bugada, mano. Não ia dar fuga nunca, galera. Não ia dar fuga não. A polícia bugou aqui, véi. Por isso que eu tô estranhando, ó. Já tá dando três estrelas ali de novo. Ah, é porque é do mod, né? É do modo de banco. O mod do assalto ao banco, ele bugou, galera. É por causa disso. Mas vamos lá na delegacia tentar recuperar nosso Alde Q8. Apesar que eu acho que não vai dar pra gente recuperar ele, né? Vambora. Galera, consegui ainda, mano. Recuperar nosso Alde Q8 aqui. Ó, e a polícia atrás. A polícia atrás. Mano, pô. Sou inocente, polícia. Ah, a polícia tá bugada mesmo, galera. Ela nem tá me perseguindo mais, mano. Mas eu não consegui dar fuga, galera. Ó, agora as estrelas ali sumiu. Mas tá bom. Então é isso, galera. Eu não consegui dar fuga na polícia. A polícia conseguiu me matar ainda, mano. Eles fecharam o beco lá no estacionamento. Conseguiram me matar. Vou passar aqui. Mano, que carro lindo, viu? Pra dar fuga. Lindo, lindo, lindo demais. Esse aqui, ele pode ir pro Guerra de Gangues, hein? É o Fausto Silva, que comentou aí o Alde Q8 2020. Máquina demais. Esse carro aqui que a gente deu fuga hoje. Beleza, galera? E não esquece, mano. Se você quiser ver algum carro aqui na série Mods, comenta aí. Se o seu comentário for mais curtido, vai ser o carro escolhido. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso aí, galera. Falou. E fui!